Salve aliencistas, beleza? Recentemente foi postado um vídeo no canal oficial do surfTV no Youtube, com a música Be Calm Mad, eu não sei se é assim que se fala, meu inglês é uma bosta. Dessa vez a música foi remixada pelo Jonathan Warman, no estilo lo-fi. Ele foi durante 5 anos supervisor musical, compositor e designer, onde ele supervisionou a curadoria e a criação de músicas lá na Microsoft. Aqui eu vou analisar o vídeo e vou falar sobre o que a gente tem escondido ali e a mensagem que possivelmente eles querem passar pra gente. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações do sininho. Sem mais enrolação, bora lá! De início eu não notei nada, de verdade. Eu ouvia a música enquanto trabalhava, tava de boa. Até que o VZL, conhecido carinhosamente como Vaselina, me mostrou uma coisa interessante. que o vídeo tinha uma mensagem escondida, uma mensagem que só seria notada por olhos atentos. E a mensagem aparentemente diz que o modo arena vai deixar de existir. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre tudo que a gente viu no vídeo e explicar cada ponto. Na música em si eu não achei nada. Parece um remix como qualquer outro. Eu não reconheci qualquer mensagem dentro da música. Cheguei a tocar ela em velocidades diferentes, cheguei a tocar ela invertida. Não encontrei nada. Talvez eu tenha invocado o demônio, mas enfim. A primeira coisa que eu notei no vídeo é que o móvel do lado esquerdo da tela não era pra estar lá. É só uma imagem de fundo, mas não faz sentido ter tantas alterações ali só pra um vídeo. Especialmente porque aquele não é um espaço vazio. Ali tem um baú quadrado e uma prateleira logo em cima. Talvez esses móveis tenham mudado, pois a gente vai ter alguma alteração no galeão. Especificamente do lado da porta, onde fica atualmente o móvel com o barco em cima. Ali tem um bom espaço pra colocar alguma coisa útil. A gente teve uma alteração recente na corveta, que foi a cama. Então faria sentido ter alteração no galeão também. Particularmente eu gostaria de chutar que é um sistema de capitania, bastante pedido pela comunidade. Daria pra colocar uma mesinha ou alguma coisa ali que poderia mudar completamente a nossa gameplay. Se isso realmente vai vir eu não sei, mas não custa sonhar. O pessoal que tava em cal comigo chegou a cogitar que esse seria um outro barco. Então pra tirar dúvida eu fiz a última lorata do Piratas do Caribe. Entrei no Pérola Negra, que é um outro navio que a gente pode mexer em quase tudo. E bastante gente especula que ele vai ser o Manowar, que vai vir no futuro. Depois de analisar esse navio, e em especial a cabine do capitão, eu não vi qualquer indício de que a cabine do vídeo de fundo seria outro navio como o do Jack. Na mesa a gente tem alguns itens interessantes. O primeiro que eu vou falar é a bússola. Eu olhei bússola por bússola dentro das que a gente tem no jogo, e separei as que mais parecem. Depois de procurar eu cheguei a conclusão de que não é nenhuma das selecionadas, e que mesmo que sejam bem parecidas, a gente tem somente duas opções aqui. Ou é um esboço de um item novo que vai vir pra frente, ou é um desenho random de uma bússola que fizeram sem pensar em nada específico. Eu acho a segunda opção mais viável. Agora o mapa. O mapa foi talvez o ponto que eu mais foquei a atenção. Eu tentei descobrir quais ilhas eram essas. Na esquerda a gente tem uma ilha que lembra Discovery Ridge. Claro, se você virar o mapa e ignorar o número de ilhas pequenininhas que tem ali. Mas claramente não é. A ilha mais acima na direita podia ser Marder's Art, mas o formato não lembra tanto. O formato dessa ilha lembra um pouco também a Last Words, mas também não parece o suficiente. Eu procurei bastante, mas particularmente não vi semelhança alguma entre as ilhas do mapa e as ilhas que a gente tem atualmente no jogo. Além dessas ilhas a gente tem outros desenhos, como de algo que pode ser uma baleia ou somente um peixe com lordose. No meio tem um redemoinho, que pode ser a representação visual de um forte de sereia que a gente tem atualmente no jogo. É comum em mapas desenhados dessa forma que tenham desenhos diversos em relação com o que o mapa deveria mostrar e dá pra ver isso com uma pesquisa simples na internet. Outro ponto que me chamou a atenção no mapa foi o fato de não ter um leste nele, representado pela letra E na rosa dos ventos. Talvez isso seja uma indicação de que essa parte do mapa vai ficar no extremo leste, depois de Devil's Roar. Logo abaixo da rosa dos ventos a gente tem desenhos que parecem ser a representação do Devil's Shroud, ou seja, a nebina que fica em volta do Sea of Thieves. Pra quem não sabe o Sea of Thieves em teoria fica no Triângulo das Bermudas, porém escondido por essa névoa. Talvez no futuro eu faça um vídeo explicando sobre isso, pois é bem interessante. Eu realmente acredito e espero que essa possa ser uma nova área no futuro. Porém, no fundo eu acho que Kendallzinho só fez uns rabiscos no mapa e pronto, mas mais uma vez não consta sonhar né. A personagem em questão que aparece no vídeo é a Lezede. Ela é uma das fundadoras do modo arena, além de ser irmã gêmea do Demarco, filha do Hansen, que é o senhor dos piratas. Quando a arena estava sendo construída ela ficava do lado de fora. Durante o tempo ela também teve no lugar da amaranta, do lado de fora, na frente da porta. Atualmente ela fica lá dentro. Apesar de não ser uma personagem com bastante destaque, o fato de ela estar sentada na mesa com uma olhada pensativa e analisando o mapa pode dizer que ela busca novidades para a arena. Será? O que me fez pensar bastante é que ela está segurando um compasso de navegação. Para quem não conhece, esses instrumentos eram usados para medir distâncias em mapas. O que será que ela estaria fazendo? Buscando um novo local para sediar o modo arena? É uma possibilidade. Tendo em vista que a hard skin não teríamos mais atualização no modo arena, pois o arena é responsável por apenas 3% de todo o tempo de jogo total no Sea of Thieves, além de ela ser onde a maior parte da toxicidade se encontra, tanto que removeram um chato de voz faz pouco menos de um ano. Eu não acho que a gente vai ter grandes novidades aqui, antes eu acreditava que eles iam acabar com o modo de jogo de vez, porém vendo esse vídeo acho que o modo arena vai acabar sofrendo alterações e indo para a aventura, talvez como concorrente do rippers, mas acho que isso seria inviável atualmente, talvez lá para o final do ano que vem. Uma suposição do pessoal que assistiu o vídeo comigo é que o arena vai realmente para o modo aventura, mas sem perder a essência, o pvp. Talvez o arena acabe virando uma companhia onde finalmente a gente vai ter rankings, onde o jogador mais hábil será a caça ou o caçador. Com o ranking talvez a gente tenha recompensas exclusivas, e aí bom, condecorações né? Talvez as condecorações possam ser reaproveitadas, como eliminar um jogador usando o bacamarte ou o sniper, talvez isso seja reajustado para entrar na realidade do modo aventura. Pois apesar de ser o mesmo jogo, ambos os modos são absurdamente diferentes. Talvez acabe se tornando como as lotas do Piratas do Caribe, onde a gente aciona uma missão, passa por um portal e batalha com outros jogadores por algum objetivo. Pode ser por pontos mesmo, eu não sei. A verdade é, eu duvido que o arena acabe de vez. Pois apesar de tudo, migrar o pvp frenético do arena de volta para a aventura vai acabar tornando a aventura cada vez menos atrativa para um público específico do Sea of Thieves, a galera do PvE. Por mais que o Sea of Thieves seja um jogo com base em pvp, pois temos piratas, e por mais que a galera da Disney diga o oposto, piratas roubavam e matavam. Eu acredito que um dos motivos da criação do modo arena, e claro, rippers bones, foi justamente tentar apaziguar os mares e tentar ser atrativo para todos os públicos. Eu não acho que isso vai vir tão cedo, mas a gente já está tendo umas novidades no installer que vão mudar bastante a forma que a gente joga o jogo. Fora o conteúdo que a gente já tem que pode ser um spoiler do que está vindo, como a cama na corvetinha, ou os navios do Piratas do Caribe que foram feitos de uma forma que a gente pudesse interagir com tudo, e a gente sabe que não precisava disso. Eu acredito realmente que esses navios possam ser um molde para o Manowar, que pode acabar vindo com o tão sonhado sistema de capitania que eu citei mais cedo. No fim só resta aguardar, pois é muita coisa prometida ou especulada. Então é isso galera. Então é isso galera, essa é especulação sobre o modo arena. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações do sininho. E não esquece que eu faço live de noite lá na Twitch, com papo de bar e joguinho de pirata. Um beijo na Nádega, fuiz! Tchau! 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí